Pra gente se esquecer Que eu ando precisando, mande por favor Me mande o cobertor, mas por favor não lave E o travesseiro branco com o cabelo seu Aquele chaveirinho lá do porta-chave Com aquela foto antiga que você me deu A camiseta velha que você dormia Pra me deitar com ela nessa cama fria Se acaso encontrar jogado pelo chão Me mande alguns pedaços do meu coração Me mande o cobertor, mas por favor não lave E o travesseiro branco com o cabelo seu Aquele chaveirinho lá do porta-chave Com aquela foto antiga que você me deu A camiseta velha que você dormia Pra me deitar com ela nessa cama fria Se acaso encontrar jogado pelo chão Me mande alguns pedaços do meu coração Pra gente se esquecer vai levar um tempo Eu sei é natural porque existe amor Mas tem algumas coisas no apartamento Que eu ando precisando Me mande o cobertor, mas por favor não lave E o travesseiro branco com o cabelo seu Aquele chaveirinho lá do porta-chave Com aquela foto antiga que você me deu A camiseta velha que você dormia Pra me deitar com ela nessa cama fria Se acaso encontrar jogado pelo chão Me mande alguns pedaços do meu coração Se essa saudade não doer se tanto assim Se a solidão aliviasse o sofrimento meu Se o reencontro não trouxesse a dor do fim Se eu pudesse esquecer quem já me esqueceu Se o novo amor aparecesse de repente Se um dia a gente se encontrasse eu não sofresse mais Se eu sem você não me sentisse tão carente Eu poderia lhe dizer que já vivi em paz Mas não Essa saudade toda noite me tortura O novo amor que seria a minha cura Não vai surgir sem tu sair do coração Não Quem ama só perde o sentido do viver Ninguém obriga outro alguém a lhe querer Pensei que fosse esquecer mais Se de você eu não sentisse mais ciúme Se o seu perfume não ficasse na minha memória Se viver longe de você fosse costume Se as canções não parecessem com a nossa história Se toda noite que eu deitasse adormecesse Se nem a lua aparecesse pra lembrar nós dois Se todo sonho que eu tivesse acontecesse E eu não sonhasse no começo pra acordar depois Mas não Essa saudade toda noite me tortura O novo amor que seria a minha cura Não vai surgir sem tu sair do coração Não Quem ama só perde o sentido do viver Ninguém obriga outro alguém a lhe querer Pensei que fosse esquecer mais não Mas não Essa saudade toda noite me tortura O novo amor que seria a minha cura Não vai surgir sem tu sair do coração Não Quem ama só perde o sentido do viver Ninguém obriga outro alguém a lhe querer Pensei que fosse esquecer mais não O coração me escuta e eu quero ser feliz Viver a vida em paz sem machucar ninguém Cadê aquele amor que você sempre diz Só ilusão não anda me fazendo bem Se você sente medo de se entregar Ou não quer arriscar sofrer por outro amor Então espere um pouco para ir de brincar Não faça mais ninguém sentir a mesma dor Não sei porquê Você sempre procura ter alguém por perto Me faz acreditar que vai dar tudo certo Mas depois volta atrás e me deixa assim Se é sem querer Cuida do coração que a vida vai passando O tempo não espera e eu tô precisando Encontra um amor pra vir cuidar de mim Se você sempre muda da água pro vinho Como é que alguém pode me entender depois Eu não sou uma máquina de oferta a carinho Nem quero amar sozinho e sofrer por dois Se você me ensinou a viver apaixonado Como é que eu vou saber agir pela razão O mundo todo pede pra tomar cuidado Eu sempre quero a cara e ouvindo o coração Não sei porquê Você sempre procura ter alguém por perto Me faz acreditar que vai dar tudo certo Mas depois volta atrás e me deixa assim Se é sem querer Cuida do coração que a vida vai passando O tempo não espera e eu tô precisando Encontra um amor pra vir cuidar de mim Se você sempre muda da água pro vinho Como é que alguém pode me entender depois Eu não sou uma máquina de oferta a carinho Nem quero amar sozinho e sofrer por dois Se você me ensinou a viver apaixonado Como é que eu vou saber agir pela razão O mundo todo pede pra tomar cuidado Eu sempre quero a cara e ouvindo o coração Não sei porquê Você sempre procura ter alguém por perto Me faz acreditar que vai dar tudo certo Mas depois volta atrás e me deixa assim Se é sem querer Cuida do coração que a vida vai passando O tempo não espera e eu tô precisando Encontra um amor pra vir cuidar de mim Você sempre procura ter alguém por perto Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra lembrar nós dois Cuidado que orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A solidão insiste em morar no meu quarto Tá toda enciumada, não quer ver ninguém E fazendo de tudo pra tirar meu sono Sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Se o esquecimento feito ventania Tentar bater a porta do seu coração Espera mais um pouco pela calmaria Tem coisas que se esquece, só que outras não Eu hoje fui na praia fazer um pedido Assim que fiz a lua foi beijando o mar Ouvi a voz de um anjo falar no ouvido Que tudo vai dar certo Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembro de você nos versos de um poema Tento te esquecer e vão, sei que não dá Ninguém pode impor a irregla e a razão Em um coração quando quer amar Às vezes no sonho eu sinto o seu abraço Busco em outros braços amor, encontro paz Pura ilusão, tudo é solidão Só eu sei a falta que você me faz Chora coração o preço da paixão Tenta coração, não deixa de viver Erra coração, espanta a solidão Nem toda razão esbarra no querer Chora coração o preço da paixão Tenta coração, não deixa de viver Erra coração, espanta a solidão Nem toda razão esbarra no querer Coração, às vezes nem eu mesmo lhe entendo Mas não me defendo, procuro lhe escutar Tanto pra viver, nada pra perder E é melhor sofrer do que não amar Quantas vezes fico perguntando à lua Se essa falta sua vai me enlouquecer Quando vou dizer que estou esquecendo Mesmo não querendo eu lembro de você Chora coração o preço da paixão Tenta coração, não deixa de viver Erra coração, espanta a solidão Nem toda razão esbarra no querer Chora coração o preço da paixão Tenta coração, não deixa de viver Erra coração, espanta a solidão Nem toda razão esbarra no querer Chora coração o preço da paixão Tenta coração, não deixa de viver Erra coração, espanta a solidão Nem toda razão esbarra no querer Chora o coração, o preço da paixão Tenta o coração, não deixa de viver Erra o coração, espanta a solidão Nem toda razão esbarra no querer Não leve a mal, às vezes é assim quando um casal termina O orgulho vai embora, o sofrimento ensina Que quando existe algo é melhor perdoar Se afinal, com o coração sofrido é bom o outro perto Calar, cuidar, fazer de tudo pra dar certo Melhor errar tentando do que não tentar Só uma noite é o que eu tô te pedindo pra ficar comigo Se não sou seu amor, mas não sei ser amigo Dormir em outros braços não é solução E nessa noite o que eu quero te dar é só amor, eu juro Não devo procurar, mas hoje eu te procuro Pra ver se desafoga esse meu coração Não leve a mal, às vezes é assim quando um casal termina O orgulho vai embora, o orgulho vai embora, o sofrimento ensina E quando existe algo é melhor perdoar Se afinal, com o coração sofrido é bom o outro perto Calar, cuidar, fazer de tudo pra dar certo Melhor errar tentando do que não tentar Só uma noite é o que eu tô te pedindo pra ficar comigo Se não sou seu amor, mas não sei ser amigo Dormir em outros braços não é solução E nessa noite o que eu quero te dar é só amor, eu juro Não devo procurar, mas hoje eu te procuro Pra ver se desafoga esse meu coração Só uma noite é o que eu tô te pedindo pra ficar comigo Se não sou seu amor, se não sou seu amor, mas não sei ser amigo Dormir em outros braços não é solução E nessa noite o que eu quero te dar é só amor, eu juro Não devo procurar, mas hoje eu te procuro Pra ver se desafoga esse meu coração E nessa noite o que eu quero te dar é só amor, mas hoje eu quero te dar é só amor Eu quero te dar é só amor, mas hoje eu quero te dar é só amor Se ela se encantasse com o açude cheio Com o ronco do riange correndo pro rio Com milho bonecado na terra molhada Com manhã avaliada cobrindo o baixinho Com voo das borboletas enfeitando as flores Embaraçando as cores pelo firmamento Um casarão antigo em frente ao mulungu Aonde o céu azul despeja sentimento Com meu cavalo baio forte e destimido Ou ao menos com o latido do meu cão de caça Com bafo perfumado que vem do terreiro Nas tardes de janeiro quando a chuva passa Se ela não quisesse mudar o meu jeito Nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pra um lugar que eu vivo Se ela não quisesse mudar o meu jeito Nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pra um lugar que eu vivo Se ela se encantasse com o açude cheio Com o ronco do riacho correndo pro rio Com milho bonecado na terra molhada Com manhã ovalhada cobrindo o baixinho Com voo das borboletas enfeitando as flores Embaraçando as cores pelo firmamento Um casarão antigo em frente ao mulungu Aonde o céu azul despeja sentimento Com meu cavalo baio forte e destimido Ou ao menos com o latido do meu cão de caça Com bafo perfumado que vem do terreiro Nas tardes de janeiro quando a chuva passa Se ela não quisesse mudar o meu jeito Nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pra um lugar que eu vivo Se ela não quisesse mudar o meu jeito Nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pra um lugar que eu vivo Música Música Se inscreva no canal Deita mas não dorme cedo Vive dando vidro ao povo Anda cheia de segredo Porque sente medo de sofrer de novo Diz que é melhor sozinha Do que mal acompanhada Dá um beijo e não se encaixa Que ninguém se acha com a pessoa errada Eu conheço um remédio pro sofrimento seu Você tá precisando de um vaqueiro estilo eu Sei bem de um remédio pro sofrimento seu Você tá precisando de um vaqueiro estilo eu Eu conheço um remédio pro sofrimento seu Você tá precisando de um vaqueiro estilo eu Sei bem de um remédio pro sofrimento seu Você tá precisando de um vaqueiro estilo eu Deita mas não dorme cedo Vive dando vidro ao povo Anda cheia de segredo Anda cheia de segredo Porque sente medo de sofrer de novo Diz que é melhor sozinha Do que mal acompanhada Dá um beijo e não se encaixa Que ninguém se acha com a pessoa errada Eu conheço um remédio pro sofrimento seu Você tá precisando de um vaqueiro estilo eu Sei bem de um remédio pro sofrimento seu Você tá precisando de um vaqueiro estilo eu Eu conheço um remédio pro sofrimento seu Você tá precisando de um vaqueiro estilo eu Sei bem de um remédio pro sofrimento seu Você tá precisando de um vaqueiro estilo eu A CIDADE NO BRASIL Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Sou sertanejo, nordestino, sonhador Trago o valor da cultura do jibão Na vaquejada boto quente no forró, pego todo Nóis, pede bola na mão O meu cavalo é veloz e derrubador Se destacou nas corridas de morão Quem monta nele sabe que tá bem montado É o isto do gato, genético de campeão Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Por onde corro, levo Deus no coração Afundo a mão e não existe boi pesado Sou consciente que ele escuta a minha prece Todo mundo me conhece, sou o cacará do gado Todo domingo bato com o toro no chão Toda segunda acaba o casamento meu Recebo um prêmio de um louco, toda vai rouca Que uma vida é muito pouca pra quem vive como eu Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Alô meu compadre Hélio Cacará, ó o boi lá, vem lá Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Sou sertanejo, nordestino, sonhador Trago o valor da cultura do gibão Na vaquejada boto quente no forró Pego todo, dou um nó e espero bola na mão O meu carro rola é veloz e derrubador Se destacou nas corridas de morão Quem monta nele sabe que tá bem montado É o historico do gado, genético de campeão Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Por onde corro, levo Deus no coração Afundo a mão e não existe boi pesado Sou consciente que ele escuta a minha prece Todo mundo me conhece, sou o cacará do gado Todo domingo bato com o toro no chão Toda segunda acaba um casamento meu Recebo um prêmio de um louco, toda vai rouca Que uma vida é muito pouca pra quem vive como eu Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Toda vez que o Rick faz esse solinho Eu tenho uma história pra contar Solte a batida Rick O Rick, sabia que eu fui plantar a menina E ela me mandou dar o pé Olha que eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a menina Só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a menina Só porque olhou pra mim A menina me falou Não tenho interesse É melhor dar pé daqui Porque eu não te conheço Baixei minha cabeça Liguei minha mil e cem Contaminava em um roco E me chamando de meu bem Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Teme, 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 teme Que eu quero ver suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Teme, 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 vai Eu quero ver suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Foi mais ou menos assim que aconteceu É um set de copas Todo embaralhado Olha que eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a menina Só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a menina Só porque olhou pra mim A menina me falou Não tenho interesse É melhor dar pé daqui Porque eu não te conheço Baixei minha cabeça Liguei minha mil e cem Quando a menina vi o rosto E me chamando de meu bem Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Treme, 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 treme Eu quero ver suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Treme, 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 treme Que eu quero ver suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Treme, 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 vai Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bumbum tremer Alô, Riguei Foi assim que aconteceu com o sete de copas Ah, o sete de copas Lucas, pagodão Vou fazer uma pergunta bem Se aguenta, love a noite inteira A sequência de toma, bota, bota Se aguenta a noite Vai, novinha, vai, 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 vai A sequência de toma, bota, bota A sequência de toma, bota, bota A sequência de toma, bota, bota A sequência de toma, bota Não para não, bebê É pra bater num paredão Vai, vai, vai A sequência de toma, bota, bota, bota Lar das Pizzas Lar das Pizzas Bota, bota, sequência de toma, bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Toma, toma, no bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Esse é o tio João Novi Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Eu vou socando, vou socando, vou socando Eu vou socando, vou socando, vou socando e machucando Eu vou botando, vou socando, vou botando, vou socando Alô parceiro Ian, tá barbearia executiva e tamo junto Alô Alisson CD, tamo junto daquele jeito é nóis Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Eu vou socando, vou botando, vou socando Alô Alisson Sinaldo CD, tamo junto daquele jeito Esse é o tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções e Tais Produções Pra mexer com a sua mente